O problema é que não dá pra olhar na lei desse, só dá pra ouvir que ele abre. Estamos testando, vamos ver se tem som bom. Teste. Oi, tudo bom? Nós estamos aqui no YouTube. Olha que lindo. É bom pra ouvir dente podre. Fazer upload. Fazer o que? Upload. Upload. É, upload. 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 Ô, João, faz uma idiotice aí. Fala, meu filho. Canta uma musiquinha, tinha hora de gravar ali, que agora ele tá gravando voz. Fala aí qualquer coisa aí. Toda a vida ele faz isso. Então, vamos ver. Filma aqui no escuro. Vamos ver se ela filma boa, legal. Eu tô falando tudo em inglês, meu filho. Vá, vá, vó, vó. André, bota pra carregar. Já deixou carregar bem pra gente poder mexer. Não, não, não. Ô, tio. Oi. Tio. Oi. DVD pra quê? Esse sinal mexe na câmera. Não mexe, que ele cai. Deixa eu ver. Então, tá, vamos ver agora. Não, não. Tá guardando cartão. Vai dizer que não tem cartão. Cadê o cartão? Ah, botei o cartão. Não, botei o visor no molde econômico. Dá pra enxergar bem, não dá? Tá escuro, né? Pode dar. Não, escuro nada, porque quando bota brilho total, gosta mais de bateria. Ô, tio, deixa eu pegar o foto. Tio. Tá, agora que tá gravando. Ah, mas eu sou idiota, né? Aquele tudo que nós falamos não prestou pra nada. Não. Por quê? Porque não tava gravando. Agora que tá. Agora que tá, porque tem que apertar no OK. Ah, deu no OK. Fala, enfim. Não, apertei no... Ah, dois minutos gravando, senhor. Ai, que idiota. Ô, tio, deixa eu tirar foto. Ai, gente. Deixa eu ver aqui. Tá fazendo uma palhaçada agora. Agora sim. Faz só. Eu sou um gurizão muito chato. Eu não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ah, mas filmadora assim que é chau, né? Não sei.